O Público atribuiu um ponto à Canção Número 10, Código 30, dos Pepperoni Passion. Um beijo enorme. Sou fã, sou fã. Nunca tínhamos tido um Kiai no Festival da Canção, por isso obrigado aos Pepperoni Passion. O Público deu dois pontos à Canção Número. É importante dizer que estamos a fazer estes pãs, porque estamos à espera que nos digam ao ouvido qual é a canção. Senão eu dizia logo. Não aguento isto. Vamos lá. Canção Número... Canção Número 3. Milhanas, Corpo de Mulher, a receber dois pontos por parte do Público. Um beijinho para a Milhanas, um beijinho para o Agir. Delíssima canção. Desta feita, o Público atribuiu três pontos à Canção Número... Um, Degradé, Pongo e Tristani. Sabes que eu lembro perfeitamente de ser mais novo e ver isto em casa e começar a fazer contas. Espera aí, portanto, nesta altura... E eu sei que é isso que está a acontecer, não só aqui, mas também em casa. Ah, está ali o pessoal com o telemóvel. Já a fazer contas. Portanto, espera aí. Portanto, ainda faltam seis, quatro, seis, dois... Ainda não dá, ainda não dá. Calma, calma. Vamos lá. Quatro pontos do Público. Neste momento está empatado, eu acho. É verdade. Temos empatos. Quatro pontos do Público vão para a Canção Número... Quatro pontos vão para a Canção Número 8. Gis Jarael. Canção da Diana Castro. Compositora Joana Espadinha. Gis Jarael a receber os quatro pontos por parte do Público de Portugal. Epá, e um grande beijinho para o couro da Diana, que é extraordinário. Sou fã. Cinco pontos. O Público deu cinco pontos à Canção Número... Vamos lá. Cinco. Áurea. Uai. Beijo, Áurea. Vamos lá aqui fazer contas. Pois bem. Temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco canções ainda à espera de pontuação. Os próximos pontos. Que temos para dar, vindos do Público, para uma Canção, são seis. Faz lá contas à vida, se faz favor. Portanto, espera aí, doze... Ainda não dá. Ainda não dá? Ainda não dá. Ainda não dá. Então vamos aos seis. Seis pontos. Ok, vai lá. Do Público vão para a Canção Número... Para a Canção Número 2, o Ciro recebe seis pontos. Ainda nos temos. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Não tivemos público ano passado, não me invadam o palco, por favor. Calma. Que foi rio? Que riso foi esse? Muito obrigada. Dezenove. Dezenove. Para, tu não me enerves. Sete. Sete pontos vão ser atribuídos à Canção Número... Número 4, Fome de Viagem, Inês, Homem de Melo. Um beijo, Inês. Um beijo enorme. Dezoito. Mena, Mena. Calma. Oito pontos. Se os oito forem para Amaro, 12 mais oito. Vai-se decidir agora. 20, 26. 12, 18. Eu acho que é seguro dizer que já temos um vencedor. É seguro, sim, senhor. É seguro, sim, senhor. Os oito pontos vão para que canção? Vamos ver. Oito pontos vão para a Canção Número 7, como é bons para alguém do FF. Um beijo, FF. Os dez. Os dez pontos. Vão para... Vão para as seis. Amanhã... Isso quer dizer que os doze pontos vão para o grande vencedor. Amaro é a grande vencedora do Festival da Canção 2022, com a maior votação do público e do júri regional. É um pleno parabéns a Amaro. Saudade, saudade, é a canção que vai representar Portugal no Festival da Eurovisão, em Turim, em Maio. Parabéns. 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 Parabéns.